Eu fui na televisão, eu vi ontem à noite, né? E aí agora, como eu moro aqui agora, eu tô morando aqui, eu morava no Brasil. Aí tô morando aqui agora e eu me interessei vindo. Estamos em março de 2020 e a Bahia possui mais de 10 milhões de eleitores identificados com os dados biométricos. Não apenas as digitais, mas também as assinaturas e as fotografias. É o segundo maior banco de dados biométricos do Brasil. Essa marca invejável foi construída graças ao trabalho de servidores, magistrados, parceiros, colaboradores, sociedade civil e classe política. A revisão biométrica na Bahia teve início em 2009, no projeto piloto da cidade de Pojuca. Na eleição de 2010, seus eleitores já votaram adotando o reconhecimento das digitais, imprimindo maior segurança à eleição. Biometria em Pojuca. É com este tema que damos início à nossa cobertura geral para os preparativos das eleições deste ano. Nós viemos a esta cidade, localizada na região metropolitana de Salvador, para mostrar como andam os preparativos para a votação biométrica nestas eleições. Pojuca é o único município baiano que já implantou o sistema de votação biométrica e que vai permitir que todos os eleitores façam a identificação por meio da impressão digital no ato do voto. Luiz Fabiano é o chefe do cartório da cidade de Pojuca e vai nos explicar qual o objetivo desse cadastramento. Sidney, o principal objetivo da biometria é dar mais segurança e maior celeridade ao processo de votação. Entre 2013 e 2016, outros 42 municípios baianos finalizaram a revisão. Eu tenho com o meu público uma história de amor. E é em nome dessa história de amor que eu trago um recado muito importante. Mas em eleições de 2014, a votação em 37 municípios da Bahia será feita em urnas biométricas. 93 cidades, incluindo Salvador, Feira de Santana e Vitória da Conquista, os maiores eleitorados da Bahia, foram recadastrados entre 2017 e fevereiro de 2019. Eu estou aqui no TRE fazendo a minha biometria. Você precisa fazer isso porque isso é muito importante. Oi gente, estamos aqui no TRE para fazer a nossa biometria e vocês não podem ficar de fora. O Maurício aqui do lado, você vai encontrar João José, todo mundo está a serviço do Brasil. No seu discurso de posse, ao assumir a presidência do TRE Bahia em março de 2019, o desembargador Jataí Júnior assumiu o compromisso de finalizar a revisão biométrica na Bahia. Naquele estágio, faltavam 281 municípios e cerca de 3 milhões de eleitores. A escolha desse terceiro ciclo foi para que fosse feita com uma maior comodidade do eleitor. Recebendo o eleitor com dignidade, com respeito, como entendo que nós da Justiça Eleitoral temos a obrigação de assim proceder. As inovações implementadas pela atual gestão permitiram levar a Justiça Eleitoral aos mais longínquos povoados, graças ao caminhão da biometria que atendeu mais de 25 mil eleitores de 37 localidades e dos mais de 150 postos de atendimento descentralizados, além dos 108 cartórios nos municípios-sedes das zonas eleitorais. A Justiça Eleitoral nunca esteve tão próxima do cidadão. Mas não bastava atender a todos, precisava atender bem. O agendamento eletrônico via internet, 0800 e WhatsApp, permitiu ao eleitor baiano ser tratado com o conforto e o carinho que ele merece. Olá! No dia 13 de maio, o TRE Bahia vai iniciar o último ciclo da biometria. Eleitores de 281 cidades do nosso estado deverão comparecer para a revisão. Os eleitores podem fazer o agendamento a partir do dia 6 de maio, então fique atento. Todas essas ações possibilitaram a coleta de biometria do eleitorado nessa última e desafiadora etapa sem filas e sem sobressaltos. Hoje estamos aqui nesse momento festivo para agradecer a todos que ajudaram o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia a escrever essa bela página da sua história. Muito obrigada a todos os presentes. Sem vocês, não chegaríamos aqui. Sem ela você não pode votar.